Dinho Rabelo Que sempre nos atendia A mesma cerveja eu também vou beber É tanta tristeza que me faz sofrer Tô na mesa do bar Hoje eu vou beber até esquecer meu nome Quem sabe de uma vez essa saudade some Por causa desse amor me afoguei na bebida Tô na mesa do bar Tô virando o copo e hoje eu tô vagabundo Bebendo pra esquecer essa saudade bandida Amanhecer no bar é a minha saída Ela me deixou Agora eu estou no mesmo lugar Na mesma mesa do mesmo bar Ouvindo o CD que ela sempre pedia E o mesmo garçom que sempre nos atendia A mesma cerveja eu também vou beber É tanta tristeza que me faz sofrer Tô na mesa do bar Hoje eu vou beber até esquecer meu nome Quem sabe de uma vez essa saudade some Por causa desse amor me afoguei na bebida Tô na mesa do bar Tô na mesa do bar Tô virando o copo e hoje eu tô vagabundo Tô bebendo pra esquecer essa saudade bandida Amanhecer no bar é a minha saída Tom Leão Tom Leão, o jovem das produções Tô na mesa do bar é a minha saída Tô na mesa do bar Tô na mesa do bar Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Tom Leão, o jovem das produções E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Coração do Bolero Tocando suas emoções Dinho Rabelo Incomparável Incomparável Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz Mas agora tanto faz O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama Na minha cama cê fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Coração do Bolero Tocando suas emoções O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama Na minha cama cê fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi mas não é mais Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Dinho Rabelo Incomparável E o que restou de nós Foi a nossa forma O que tinha na memória O tempo apagou Amor Mas ainda assim Do seu perfume Em mim Depois que você foi Depois que você foi embora Amor Eu sofri De saudades Amor De você A saudade Eu tô sozinho Eu tô sozinho Esperando por você Esperando por você Por você Coração do bolero Coração do bolero Tocando suas emoções Machuca covarde Tira o rabelo Falando de amor E o que restou de nós Foi a nossa forma Amor Amor E o que tinha na memória O tempo apagou Mas ainda assim Do seu perfume Em mim Depois que você foi embora Amor Eu sofri De saudades De você A saudade Não tem traço Mas aperta O meu amor Quero tanto te ver Volta logo Eu tô sozinho Esperando por você A saudade Não tem traço Mas aperta O meu amor Quero tanto te ver Volta logo Eu tô sozinho Esperando por você Esperando por você Por você Por você Não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer Ir embora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora E eu não Aguento mais Eu não Aguento mais A tela fria De celular Só ver Sofato Não vai me esquentar Amar você De longe É tão ruim Te quero Te quero ao vivo E há cores Aqui Aqui Por que você Você vai querer Vai querer ir embora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora E eu não Aguento mais Eu não Aguento mais A tela fria De celular Sofato Não vai me esquentar Amar você De longe É tão ruim Te quero ao vivo E há cores Aqui Aqui Coração do Boberto Tocando suas emoções Tinho Rabelo Incomparável Machuca Covarde Tinho Rabelo Pra vocês Não tô Me reconhecendo Eu tô em casa Em pleno feriado Até o garçom Sentiu minha falta E já ligam Preocupado É que agora Eu só penso em você Não é que eu esteja Apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dume de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me derá Posta foto junto E os contatos já era Deus me livre Mas quem me derá Eu tô com pressa amor Se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Pachuca Pachuca Covarde Tem o Rabelo Rio Pra você Curtindo essa Coração do Bolero Tocando suas emoções Não tô me reconhecendo Não tô me reconhecendo Eu tô em casa Em pleno feriado Até o garçom Sentiu minha falta E já ligam Preocupado É que agora Eu só penso em você Não é que eu esteja Apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dormir de conchinha Nem pisar em festa Um Deus me livre Mas quem me derá Posta foto junto E os contatos já era Um Deus me livre Mas quem me derá Eu tô com pressa amor Se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Dom Leão O Jovem das Produções Tinho Rabelo Incomparável Caça, briga à toa Irradora Passa raiva Nunca vi Eu queria te entender Na boa Mas o que quer E o que não quer De mim até Em assuntos Nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes De graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor Na cama de birraça Quando você for virar um olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado Na cabeça No rumo Do seu quarto Hoje Ranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Coração do Bolero Tocando suas emoções Até Em assuntos Nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes De graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor Na cama de birraça Quando você for virar um olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo Arrumado Na cabeça No rumo Do seu quarto Hoje Ranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Dom Leão Dom Leão O Jovem das Produções Dinho Rabelo Incomparável Machuca, covarde! Dinho Rabelo pra vocês! Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo E o nosso amor não combinava Quem disse que era só mais um lance e de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois quebrou a cara Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo E o nosso amor não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não dava certo E o nosso amor não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Quebrou a cara Tá se mordendo de raiva Dinho Rabelo Incomparável Coração do bolero Tocando suas emoções Tinho Rabelo Tinho Rabelo Incomparável Abra os olhos do seu coração Vê se me vê Cheio de paixão Cheio de paixão Bem ao lado seu Enquanto ele Não te quer Nem sequer Olha pra você Não me tire Não me tire Não me tire por favor A ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir Sobre esse rapaz Algo aqui me diz Ele me insonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz E eu querendo Um minuto de atenção Pra falar de coração Pra coração A coração A coração Te dou no céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Porque não vem Meu coração Sofrendo tanto Tanto por você Coração do bolero Tocando suas emoções Suas confidências Nunca mais Eu quero ouvir Sobre esse rapaz Algo aqui me diz Ele me insonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz E eu querendo Um minuto de atenção Pra falar de coração Pra coração A coração A coração A coração Te dou no céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Porque não vem Meu coração Sofrendo tanto Tanto por você A coração A coração A coração Te dou no céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Porque não vem Meu coração Eu estou sofrendo Tanto por você Tio Ramego Incomparável Era mais fácil Ter beijado Aquela boca Mais cedo Na balada Era mais fácil Ter ficado Com minha turma Só enchendo a cara Por que que eu não quis Passar meu telefone Pra ninguém Outra vez Por que que eu corri Pro banheiro Quando alguém Falou seu nome E eu chorei Chorei Parece que eu ainda Não tô pronto Pra viver Pra sair Pra viver Ainda sou do céu Adivinha quem Ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Ainda sou do céu Adivinha quem Ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Coração do bolero Tocando suas emoções Eu chorei E eu chorei Chorei Parece que eu ainda Não tô pronto Pra viver Pra sair Pra viver Ainda sou do céu Adivinha quem Ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem meu coração Nem meu coração Nem eu Ainda sou do céu Ainda sou do céu Ainda sou do céu Adivinha quem Ainda sou do céu Ainda sou do céu Dinho Rabelo Incomparável Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E se eu te ver De novo Viro a cara Fijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil pra quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil pra quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Tom Leão O Jovem das Produções Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de novo Viro a cara Fijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil pra quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Coração do boleiro Tocando suas emoções Machuca, covarde Tire o robelo pra você Se apaixonar Não leve a sério O que eu falei Peguei pesado Eu sei Minhas palavras Foram precipitadas Falei nada com nada E você ouviu Sem merecer Perdi a chance De ficar calado E no fim Perdi você Foi culpa do ciúme Do meu jeito Maluco machista Não aceito Te ver a pista É disponível Foi culpa do ciúme Ciúme Que de novo eu não percebi Eu já sei pra quem te perdi Eu te perdi pra mim Não foi pra ninguém Eu te perdi pra mim Te perdi pra mim Não foi pra ninguém Eu te perdi pra mim Coração do boleiro Mas tocando suas emoções Machuca, covarde Tire o robelo pra vocês Falando de amor Não leve a sério o que eu falei Peguei pesado Eu sei Minhas palavras Minhas palavras Minhas palavras foram precipitadas Falei nada com nada E você ouviu Sem merecer Perdi a chance De ficar calado E no fim Eu te perdi pra mim Eu te perdi pra mim Agora errei mais uma vez É O meu fracasso foi amar você A gente apanha pra ensinar sem bater E já tô aprendendo a te esquecer Seu sentimento é uma farsa Faça, faça, faça Você não vale nada, nada, nada Coração descartável Seu amor é miserável Seu sentimento é uma farsa, faça, faça Você não vale nada, nada, nada Coração descartável Seu amor é miserável É O que cê ganha sempre me imudindo Não merecia, mas te perdoei E em te perdoar Errei mais uma vez É O meu fracasso foi amar você A gente apanha pra ensinar sem bater E já tô aprendendo a te esquecer Seu sentimento é uma farsa, faça, faça Você não vale nada, nada, nada Coração descartável Seu amor é miserável Seu sentimento é uma farsa, faça, faça Você não vale nada, nada, nada Coração descartável Seu amor é miserável Coração do bolero Coração do bolero Tocando suas emoções Dinho Rabelo Incomparável Incomparável Venha Venha Me conte uma história Que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz, dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho Dentro de mim, no meu olhar, no coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no teu perfume Bem no ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Coração do Bomber, tocando suas emoções Venha, me conte uma história Que fale do nosso amor Do nosso amor, adoro ouvir o som Da sua voz, dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho Dentro de mim, no meu olhar, no coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no teu perfume Tenho o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Oh, 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 oh Uuuuh, 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 uuuuh Medo incomparável Vem para buscar alguém Que há muito tempo se perdeu De minha vida Alguém que desapareceu Ou simplesmente se perdeu Minha querida O que fazer pra encontrar A vida sem você não dá Não tem saída Diz agora o que fazer Com essa dor dentro do peito Me diz onde encontrar você Em busca do amor Sou capaz de mil loucuras Enfrento qualquer coisa por você Meu doce amor Me telefona ou mande um sinal Preciso te encontrar Me diz o que fazer Com esse coração quebrado Me mande um e-mail Pelo menos um recado Que já não dá mais pra viver Esse amor Me esqueça de uma vez Dom Leão O Jovem das Produções 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 Descняções O Jovem das Produções Me deixarei Com esse coração quebrado Me mande um e-mail Ou pelo menos um recado E já não dá mais pra viver Esse amor me esqueça de uma vez Eu estou apaixonado por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado e nem o seu nome eu sei Quando olhei aqueles olhos o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar Sem você é tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você Eu estou apaixonado por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado e nem o seu nome eu sei Quando olhei aqueles olhos o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar Sem você é tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você Dinho Rabelo, incomparável Eu tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar, ver de que liga, me vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem pra ver Se com inspiração em onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o set da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se só foi um nome assim O importante é que eu vim, cê me chama de benzinho Atende aí, o set da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se só foi um nome assim O importante é que eu vim, cê me chama de benzinho Coração do bolero, tocando suas emoções Me vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver se com inspiração em onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o set da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se só foi um nome assim O importante é que eu vim, cê me chama de benzinho Atende aí, o set da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se só foi um nome assim O importante é que eu vim, cê me chama de benzinho Atende aí, o set da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se só foi um nome assim O importante é que eu vim, cê me chama de benzinho Atende aí Dinho Rabelo Incomparável Um beijo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Paz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Com você não tá teste, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você Nosso amor é de bicho, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Coração do bolero, tocando suas emoções Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Com você não tá teste, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você Nosso amor é de bicho, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Com você não tá teste, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você Nosso amor é de bicho, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O bom mesmo é de bicho, planta morre sem raiz E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto